Por onde começar a fazer anúncio Google, Facebook? Nas duas. Por quê? A maneira como você faz anúncio nas duas plataformas é diferente. Vou começar pelo Facebook. No Facebook a gente faz um marketing de interceptação. Como assim? As pessoas que estão nas redes sociais, elas não estão pra comprar nada. Mas pelos interesses que elas manifestam nas redes sociais e pelos interesses que elas manifestam em sites onde existe o pixel do Facebook, que é o robozinho que coleta as informações das pessoas no site, o Facebook identifica o interesse daquelas pessoas. Então a gente consegue acertar pessoas que comprem algum tipo de produto, que querem algum tipo de serviço. Então você intercepta ela através de um anúncio com imagens, com vídeo, e você consegue converter aquela pessoa em um cliente. No Google já não. No Google você faz um marketing de intenção. A pessoa manifesta o interesse dela em comprar alguma coisa, em consumir alguma coisa. Eu quero um eletricista em barueria, eu quero um advogado trabalhista em Recife, eu quero comprar um tênis de corrida, eu quero comprar um relógio, um smartwatch. Então a pessoa manifesta o interesse, a intenção dela em adquirir alguma coisa e você impacta ela de maneira diferente que no Facebook. A pessoa no Google, principalmente no início, a pessoa que está começando, é possível você conseguir resultados mais consistentes no início no Google do que no Facebook. Porque no Google você pega pessoas mais prontas. Então o que eu faço com os meus clientes? No início eu rodo campanha nas duas plataformas, no Google e no Facebook. As campanhas do Google são campanhas para as pessoas mais prontas para comprar, então a gente consegue conversão, consegue venda a princípio. E eu utilizo o Facebook para fazer tráfego, para fazer branding, para apresentar o produto do meu cliente para essa pessoa. E eu utilizo o Facebook para as pessoas mais prontas para as pessoas.